Seu presidente anuncia a ordem do dia. Projeto de complementar 4-9-3-2015. A parte do novo deputado. Discussão. Tem votação. Aprovada. Como é? Você já participou ou assistiu alguma audiência pública na Alep? Realizadas pelas comissões parlamentares, as audiências públicas abrem espaço para participação popular no poder legislativo. São nas audiências públicas que representantes da sociedade civil de entidades e de autoridades se reúnem para debater temas de interesse público nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte público e orçamento. O presidente do colegiado que convocou a audiência deve presidi-la. Ou então, indicar um colega para comandar a discussão. É essa figura que vai organizar o debate, assegurando o uso da palavra pelos participantes, de modo que posicionamentos divergentes sejam manifestados. Qualquer deputado pode apresentar um requerimento para realizar uma audiência pública, mas o pedido precisa ser aprovado em plenário. Você pode acompanhar ao vivo as audiências públicas da Alep, presencialmente, pela TV ou pelo YouTube. É youtube.com barra arroba assembleia.pe E aí E aí